Depois de tantos produtos que a gente amou por aqui nos últimos dias, nada mais justo do que escolher também aquele que foi a maior roubada, né? O meu escolhido, eu já nem tenho mais, ele vai aparecer aqui magicamente pra vocês, é o Episol Smart Color, um protetor que prometia se adaptar a todos os tons de pele, mas na realidade é só um tom mesmo, que pra mim fica escuro e laranja. Corre que esse lado é do controle de brilho e imperfeições Acne Ben da Isdim. Começa com o fato de o cheiro ser horrível. O sensorial não é ruim, mas o efeito rebote, minha amiga, e olha que ele se propõe a ser matificante. Isdim, eu te amo, mas essa foi a roubada do ano pra mim. Fiquei verdadeiramente desapontada com o protetor solar controle de oleosidade da Nivea. Promete controle de brilho, mas é oleoso e deixa a pele extremamente pegajosa. Eu não consigo entender como um produto assim pode ser vendido com essas promessas. Ainda mais quando a própria Nivea tem um protetor solar que dá super certo pra pele oleosa, ou seja, não faz sentido nenhum.